Música Senadores debateram sobre a necessidade de aumentar a produção nacional de fertilizantes. Eles pedem o fim da dependência internacional dos insumos. O Brasil importa cerca de 80% dos fertilizantes que são usados para melhorar a produtividade nas plantações e a qualidade das lavouras do país. Hoje, grande parte dos fertilizantes utilizados nas lavouras brasileiras são por meio de aquisição internacional. Porém, com a guerra da Rússia contra o Cananer, a situação de exportação desses produtos se agravou. Só da Rússia vem 23% dos fertilizantes usados. O agronegócio é responsável de um quarto do PIB brasileiro e somos a terceira nação exportadora de alimentos do planeta. O Senado propôs algumas opções para engajar o aumento da produtividade de fertilizantes no Brasil. As ideias são desde aumentar a participação de outros países a ampliar a produção de adubos orgânicos. Três opções para amenizar o problema. São eles. Primeiro, aumentar a participação de outros países, tais como Estados Unidos, China e Canadá, no total de fertilizantes importados pelo Brasil. Segundo, ampliar a produção e participação dos adubos orgânicos produzidos no Brasil. reforçar o Plano Nacional de Fertilizantes lançado recentemente pelo governo federal. O Parlamento também defendeu que se o país não retomar as rédeas na produção de fertilizantes, as safras e lavouras brasileiras poderão sofrer com isso em um curto período de tempo. Se o Brasil não tomar rédeas urgentes na reorganização da produção de fertilizantes, poderemos ter um caos dentro em breve. Nós vamos nos unir para tornar esse Brasil autossuficiente, que é muito importante, porque senão poderemos vir a passar fome num espaço de tempo muito curto. O Plano Nacional de Fertilizantes tem a intenção de reduzir a dependência externa brasileira para em torno de 50% até 2050. Ao menos duas pessoas morreram após o desabamento de um prédio residencial em Paulista, no Grande Recife. Dezenas de pessoas ficaram soterradas, segundo o Corpo de Bombeiros. O desabamento aconteceu por volta das seis da manhã no Conjunto Beira-Mar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma torre desabou totalmente e o outro prédio caiu parcialmente. Até o fechamento desta reportagem, as vítimas que foram resgatadas com vida dos escombros são uma adolescente de 15 anos e uma idosa de 65 anos. A jovem e a senhora foram encaminhadas para hospitais da região, irão passar por exames e encontram-se num quadro estável. Outras quatro vítimas também foram encaminhadas ao hospital com ferimentos leves. No vídeo também é possível ver que há outros blocos em frente ao prédio. De acordo com a Prefeitura de Paulista, o edifício que desabou já havia recebido decreto de interdição por ordem judicial desde 2010. Porém, mesmo assim, famílias realizaram a ocupação do espaço em 2012. Esse tipo de prédio é popularmente conhecido como caixão. Tem térreo e três andares e em cada pavimento há quatro apartamentos. Em 2018, uma vistoria foi feita e após as verificações, ficou confirmado os riscos e reforçado o pedido de interdição. Mas mesmo assim, os moradores seguiram no local. A governadora do estado, Raquel Lira, lamentou o incidente e disse ainda que sua gestão está dando todo o suporte necessário às vítimas. O Ministério da Saúde anunciou que irá substituir gradualmente a vacina em gotinhas contra a poliomielite pela versão injetável a partir de 2024. A poliomielite, também chamada de paralisia infantil, tem certificado de erradicação no país desde 1994. Mas a baixa cobertura vacinal nos últimos anos preocupa especialistas. A vacina oral poliomielite, VOP, que também é chamada como gotinha, ficou popularmente conhecida por meio das campanhas de vacinação lideradas pelos personagens da gotinha, utilizando a vacina oral. Já a nova versão, que deve iniciar em 2024, será a vacina inativada poliomielite VIP, que é injetável e utiliza de vírus geneticamente mortos. De acordo com o Ministério da Saúde, essa mudança no modo de aplicação do imunizante foi amplamente debatida e aprovada por parlamentares da Comissão Técnica de Assessoramento e Imunização da Câmara. Os deputados também dialogaram sobre o novo modo de aplicação, levaram em consideração as mais recentes evidências científicas no combate à doença. O anúncio foi realizado durante uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, juntamente com representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria. Atualmente, a vacina injetável poliomielite já tem sido aplicada em crianças com 2, 4 e 6 meses de vida, conforme o calendário nacional de vacinação. Mas agora, a indicação da Comissão Técnica foi para que o Brasil passe a adotar outros critérios de aplicação da vacina, como, por exemplo, as crianças que completarem as três primeiras doses do imunizante receberão apenas um reforço com a VIP, a injetável, quando tiver um ano e cinco meses. Em instantes, usuários de transporte público de São Paulo, afetados por falha em bilhete único, terão atendimento especial neste fim de semana. Violência contra idosos cresce 97% no primeiro trimestre deste ano. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já. Legenda Adriana Zanotto